Do cara ali, bateu, pega o goleiro, pressão total pra cima da ponte preta aí Ponte preta passando sufoco aí nesse finalzinho de jogo, hein Tem a linha de endereço aqui, a linha de endereço Ah, velho Passou ali, passou ali, passou, já bateu ali, tá lá Olha que louco Caiu, olha lá, tá vendo? Salve, galera, beleza? Eu sou o Sidney, bem-vindo ao canal Sid Games Pessoal, vamos dar continuidade no nosso campeonato aí No jogo a gente ganhou de confiança aí de 7x0, beleza? E agora a gente vai enfrentar a ponte preta Então vamos pro jogo aí, sem mais delongas A gente tá próximo de ser campeão aí Por antecipação aí, tá? Estamos com 49 pontos Já ficou aí esse 40 pontos aí Náutico em 37, beleza? Vamos aí pro próximo jogo aí Vamos ver o plano de jogo aqui Vou só tirar esse cara daqui Andão daqui Colocar esse camargo aqui Vou ir pra jogar um pouco Isso aí Vamos ver o que ele faz aí no início do jogo aí Porque ultimamente ele tá aí pensando na reserva Eu disse aí que seu uniforme branco Ponte preta com uniforme preta E vamos pro jogo É isso aí Corinthians e ponte preta Ponte preta e Corinthians Jogando em casa Estamos aqui naquele famoso clima de chove na bolha das últimas horas O tempo às vezes dando uma clareada Às vezes chovendo forte Apesar do tempo pouco firme As duas torcidas não decepcionaram E resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm De apoiar as equipes faça chuva ou faça sol Rolou a bola Vem Corinthians ali já Caminhando ali com o jogo O jogo toca ali pra Camargo Camargo tá jogando aí Estreando, jogando aí na Iniciando o jogo aí Ponte preta que é um time aí bem poderoso também Vamos dizer assim Costuma dar muito trabalho aí pros adversários O time pode até funcionar como uma Mas o jogador não Vem o Osmo O Osmo tocou ali pra Vinícius Vinícius botou pra frente lá Matheus, Matheus tirou dali o Ricardo Ó, falando, tá falando O Corinthians já tava sofrendo aí Já tá sofrendo pressão aí Logo no começo do jogo aí A gente preta que não brinca em serviço, hein? O time que não carrega muitas vitórias aí Mas tinha que costumar dar trabalho aí pros adversários Aí O Alisson sobrou ali com o Alisson O Alisson brincando ali Fazendo uma gracinha ali Tocou pra Luizão O Luizão devolveu com o Alisson Jogou na frente pra ver o que dá O Alisson jogou pra Neto Moura ali Neto Moura jogou ali pra Matheus A bola ali sobrou ali a falta ali Neto Moura A bola na área Sobrou ali, sobrou ali com o Osmo Osmo devolveu ali Tirou a bola dali o... Opa, a bola sobrou ali O Alisson vem carregando a bola O Alisson hoje marcar mais a frente O Alisson carregou a bola ali Botou ali pra Luiz O Alisson botou aqui Tentou botar ali pro Donny Não conseguiu O Alisson ali fazendo gracinha ali De novo ali Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Osmo O Corinthians Jogou tudo o que sabia E ainda mais um pouquinho Na rodada passada E a torcida vai querer mais O Alisson pegou a bola ali Sobrou a bola ali com o Parada A Parada vem carregando a bola A Parada vem subindo ali Tentou ali fazer uma gracinha ali O Parada Sobrou a falta Não tem discussão Sobrou a falta ali O Parada ali Que tentou fazer uma gracinha Com a bola ali O Alisson vai mandar essa bola lá pra área O Bois mandou a bola lá pra área Bateu Mandou pra fora Mandou pra fora E sofreu a falta O Juiz mandou a seguir Diz que não foi nada A Ponte Preta A Ponte Preta vem com a bola Ali o Dog Botou Botou o que tava ali pra correr Não sobrou a bola ali Não conseguiu chegar na bola Que tava O jogo vai travando Tudo quanto é bola Que chega ali Pai dele Trava Sobrou a bola ali O Nexão ali Tá meio bom O cara que tá sem velocidade No jogo Não faz isso Joga a bola no pé do outro O cara tá muito em cima do C Camargo ali Sobrou a bola com o Camargo Camargo não tocou pra banho O Bono tocou ali pra Dong Dong botou ali pra Luiz A Luiz vem carregando essa bola Perdeu a bola ali A bola sobrou aqui com o Osmar Aí tocou ali pra Yuri Yuri devolveu pra Alisson Alisson pra Luizão Luizão jogou com o Felipe lá Felipe fazendo a gracinha Tocou ali pra Codi A Codi perdeu a bola ali Recuperou a bola de novo A Codi Tocou ali pra Daniel Daniel pra Luizão Luizão pra Alisson É a Ponte aí fazendo gracinha Jogando a bola aí Toca pra lá Toca pra cá Toca pra lá Toca pra cá E o Corinthians ficando de bobinho Depois pegou essa bola aí A bola sobrou ali com o gol O Dono que sofreu a falta ali Ficou no chão O juiz mandou seguir Diz que não foi nada Torcida vai O Ponte fica só tocando bola Por que esse passe cumprido Que ele fez aí Botou a bola ali pra Kitala Kitala jogou ali Kitala botou a bola ali pra Luiz A Luiz tentou botar ali Tentou buscar ali O Dong Não chegou na bola o Dong Gira dali a zaga O Dong Não conseguiu afastar O Dong O Dong O Dong O Dong parece que tá mais animado no jogo hoje Parece que tá mais Tendo três gols no último jogo Parece que ele tá mais vivo nesse jogo aí Meteu um bico nela Lá pra frente Tira dali o recarte Tirou muito bem ali A bola sobrou com o Felipe O Felipe perdeu ali pra Jover Vamos ver carregando a bola ali Acabou o primeiro tempo, galera Acabou o primeiro tempo O jogo tá acirrado Olha a bola pro segundo tempo Lá vem a Ponte tocando bola já de novo ali O Corinthians jogando em casa aí Será que isso vai mudar? E a bola sobrou aqui com o Banner O Banner vem carregando a bola ali O Banner carregou a bola Sobrou ali com a Luiz A Luiz vai bater dali mesmo Tentou ali armar o chute Não conseguiu Não deu tempo de armar o chute A Ponte faz gracinha Toca pra lá Toca pra cá E fazendo o Corinthians de bobinho O jogo vai ficar nisso mesmo Ponte Meteu a bola pra frente Osman Opa! É falta dele O Luiz marcou a falta ali Conseguiu afastar Sobrou do Jôver ali Jôver tirou a bola Sobrou a bola com o Kitala Kitala que puxa o contra-ataque ali Os caras não estão muito bons não Cruzar, pensar E é fundamental pro jogador moderno Pra ele tentar ser mais versátil Mais completo Manas ali brincando com a bola Perdeu a bola pra lá Perdeu a bola pra ele mesmo A bola sobe pra um Sobe pra outro ali Não sobe pra ninguém Tira dali o recarque A posição é boa Com parada aqui Sobrou a bola com parada A parada tocou pra Kitala Kitala botou ali Botou a Luiz pra correr ali A Luiz já perdeu a bola também ali Está em boa posição Sua bola não passa, cara Eu falei que está dando um trabalho A bola ficou com Manas aqui Botou ali pra correr Botou a Luiz pra correr ali Vai entrando a Luiz na área ali Vai bater Vai bater Tá lá A Luiz que é o artilheiro do time aí Caminho aberto 1x0 O time mostrou capacidade Conseguiu o gol A questão é saber se agora é a hora De tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo Mas não ficar atrás não A gente fica tocando bola pra lá Toca a bola pra cá A bola ali sobrou com o Neto ali Neto tocou ali pra Matheus Matheus vem com a bola ali Bateu Pega o goleiro A bola tá quente O goleiro O Camargo saiu jogando ali Meteu o pico pra frente Nos coquita lá do clavo Tá certo Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais A bola sobrou aqui com o Jover Jover carregando a bola A Luiz já passa na frente Vai bater a bola Jover carregando Jover vai armar o chute ali Armou o chute ali Tentou o chute dali O Jover não conseguiu chutar dali mesmo A bola sobrou ali com o Matheus Matheus já buscou o Felipe ali O Corinthians ali já recuperou a bola ali O Ricardo O Ricardo tocou com a Bona O Bona já perdeu a bola ali de novo A bola sobrou aqui com o Jover O Jover vai pra Camargo O Camargo botou ali Vai botar a Luiz pra correr A Luiz Entrou a Luiz na frente Bateu Pega o goleiro Uma ótima finalização E uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Esse canteio aí pro Corinthians Vai Tem recado pra cobrança Vai cobrar Cobrou na cabeça de Camargo ali Camargo cabeceou Tá pra fora Achei que essa bola tinha entrado Quase entrou Faltou um pouquinho mais de precisão Que hoje o que for Que não dá pra perder esse gol não A ponte preta Colocou sangue novo em campo O Corinthians também vai colocar sangue novo aí Colocar aqui o Lobato pra correr aqui Vou colocar o Esse Oitonorinho ali Pra correr no lugar do A Luiz Colocar o Matutis aqui também A gente já com três substituições aí Pra ver se consegue segurar a vitória aí pelo menos Porque o monte preto tá dando trabalho aí A bola sobrou aqui com o jogo A bola sobrou aqui com o jogo A gente recuperou e a falta Ele nem encostou na bola e fez falta Vira o recartido ali Sobrou ali Pega o goleiro O goleirão resolveu sair jogando ali Já buscou o Manas ali O Manas que já vem correndo ali com essa bola O Manas passou ali pra Lobato O Lobato já vem Tentou buscar o Matutis lá no meio Mas não conseguiu A bola não chegou E a bola sobrou aqui já Com o Lobato de novo Lobato buscando ali Buscou ali o Santiporta ali Sobrou aqui com o Camargo Vai bater Bateu Pra fora Se ele tivesse feito o gol Era outra história A vantagem do contrato Teria a vantagem O recartido pega a bola O recartido ali Já botou ali Botou ali com o Santiporta Alguma coisa O nome do cara ali Bateu Pega o goleiro Pressão total pra cima Da ponte preta aí Ponte preta Passou no sufoco Aí nesse finalzinho de jogo Aí O homem recartido Vai botar na cabeça ali Botou pra área Na cabeça de Camargo Camargo cabeceou Pra fora O Camargo tem que ir Agora foi o tempo Deu treinar mais cabeceiro aí Vai de cabeça aí A gente cabeceia o Camargo aí A gente cabeceia o Camargo aí Passar a bola na intermediária Mas é o último passe que não está sendo legal Sobrou a bola aqui com o Manas de novo Manas tocou a bola errada de novo Osmã Sobrou com o Osmã ali Osmã de novo Sobrou aqui com o Ricard Ricard tocou a bola para o Manas ali Manas vem subindo a bola ali, carregando Lobato pedindo a bola, mas não passa Passou a bola com o Lobato ali Vai botar ali, botou ali O Santipati ali para correr Santipati perdeu a bola ali Não conseguiu carregar a bola Tem um monte de tempo Matutis ali brigando ali no meio Tentando recuperar a bola, Matutis está ruim pra caramba E a bola sobrou ali com o Jouwer Já perdeu a bola ali O que eles não sabem é que está acabando o jogo Precisa ir para o ataque Fez falta esse malta ali A parada vai cobrar falta Botou lá para dentro da área A bola sobrou ali com o Camargo O Camargo faz uma gracinha Jogou para lá, jogou para cá Botou ali Tentou bater ali Não conseguiu bater essa bola É isso aí galera Filho de papo aí Três pontinhos aí Jogo sofrido Vitória suada Mas Que vale os três pontos né Até o próximo jogo galera Abraço Fui Obrigado grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Obrigado